Inclusive falando sobre o Daniel, acho que a gente já pode falar agora, né? Pode falar agora. Cara, o CEO da Fox Beat falou com ele essa semana, né? Eu tinha falado recentemente, né? Recentemente tinha falado com ele e ele tá de boa. Tá de boa? Tá de boa. Só não ter liberdade, né? Exato. Tu quer viver uma vida com medo de aparecer no mercado, sei lá? Sei lá, tu quer viver uma vida com medo? Não. Tipo assim, o Daniel Fraga, ele fez um movimento muito foda, que foi mostrar no YouTube, em vídeo, o enfrentamento de alguém que o Estado é ineficiente, e é de fato ineficiente, principalmente no Brasil, e confrontar ele. Só que qual foi o custo disso? Não pode falar no Brasil. Vale a pena, na questão assim, ó, eu tô falando do mundo que a gente vive hoje, não tô preparando o mundo agora pra viver na próxima vida. Eu quero viver e fazer acontecer hoje. Vale a pena tu ter razão ou tu ter liberdade? Pra mim, a única coisa que importa no mundo que eu vivo é liberdade. Entendeu? E eu danço conforme a música. Boa. Então, assim, eu não quero... Cara, olha o custo da exposição. Meu, imagina tu não poder se aproximar da tua família. Aquele vídeo do oficial de justiça na porta dele, aquilo ali... É maravilhoso. Aquele é um clássico, aquele é um clássico. Nada contra o pessoal, nada... Mas o que custou, né? O problema é esse. Então tu faria isso? Não, eu não. Tu colocaria a tua família exposta ao risco deles perderem liberdade? Eu não faria isso. Então você acha que ele errou nesse momento? Não é que ele errou, ele tomou uma decisão. E ele arcou com as consequências dele. Pra mim, ele foi um herói nacional. Eu falei já isso. Pra mim, ele mostrou que, cara, é um cara simples que bateu de frente com o Estado. E ele tava certo. O Estado é ineficiente, o Estado é uma merda. É verdade. Porém, no mundo que nós conhecemos, no mundo vigente, eu não conheço outra forma de viver a vida sem ter um controle, sei lá, de Estado ou uma organização, digamos assim. Não com o tanto de gente louca que existe por aí. Sim. Não, e outro, uma hora você tem que aparecer, né? Com tantas diferenças. Cara, sabe o que é o certo? O certo mesmo? Eu até passei esse vídeo pro Zé ali durante o voo. Que foi o Arte de Viver de Epiteto, cara. Tem uma... É assim, aquele livro, ele tem umas 60 páginas só. Ele ensina tudo o que tu precisa pra ser feliz e estável e equilibrado. E saber separar as coisas. Tudo. Em 60 páginas. Arte de Viver de Epiteto. Aí todo mundo fala... Aí todo modinha fala assim... Ah, ele vai falar de novo de... Como é que é o nome? É de... Estoicismo. Mas na verdade é assim, cara. Quando tu cresce, tu tá... Ó, vamos... Tu nasceu no Brasil. O Brasil tem uma realidade. Agora vamos imaginar que tu tivesse morrido e agora tu nascesse na África, num país bem pobre assim, tipo a Tanzânia. No meio da Tanzânia. O que que o ser humano é? O ser humano, ele vai se adaptar à realidade que ele vive aos olhos do alcance dele. Tá? Então, o ser humano, pra ser feliz e completo, ele não precisa provar que ele tem razão. Basta ele saber o que que ele quer, utilizando os recursos naturais em volta dele. O que que ele quer criar com isso. E se aquilo é suficiente. Por que 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 acontece? Quando tu fica... O Luan, o Lanzeira, quando ele tinha uns 8 mil inscritos, ele tava fodido. Ele ganhava uns 500 pilas por mês. Agora ele tá ganhando 50 pau. Só de patrocínio. Então, o que que acontece? O que que acontece com o ser humano? Qual é o grande problema do ser humano? O problema é que nós temos uma demanda infinita por coisas. Então, por exemplo, assim. Eu tinha uma empresa. Quando eu contratava um funcionário, a pessoa estava na rua, desesperada, criando emprego. Eu ia lá e falei assim, ah, eu consigo te pagar 1.200 reais. Uhul! Maravilha, show de bola. Passava seis meses, começava a fofoquinha com outros funcionários. Ah, quanto ganha? Pô, mas ele nunca reajusta, pô, não sei o que, pá, 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 pá. Então, começa a gerar o que? Insatisfação e infelicidade. Por quê? Porque tu joga no teu cérebro a tal da noradrenalina. E é o motivador pra você alcançar mais. E você gera menos dopamina. Porque você cria uma... Tipo assim, você fica depressivo e não satisfeito com aquilo que você tem. Então, o ser humano, por ser insaciável, ele não tem como não ser organizado através de ser controlado de alguma forma. Então, por exemplo, se a gente voltasse a não ter Estado, ia ser feudalismo no negócio. Os mais ricos e os mais poderosos iam mandar em todo mundo e foda-se. E aí ia ser mesmo, né? Acabou. Porque ia começar a ter faz de conta. Hoje, o que torna as pessoas mais civilizadas? É a polícia, né? Exato. É a polícia. Talvez a desigualdade social aumentaria bem mais. Bem mais. Imagina a Alphaville ali, ia ter um exército de Alphaville. Isso. Que você não poderia passar na estrada ali sem pagar um... Ia virar um feudalismo, velho. Sem pagar um... Feudalismo. Acabou. Tu ia fazer a maior parte das pessoas trabalhar para os amigos minoritários ali mais poderosos. Acabou. É isso que ia virar. Agora, me apresente uma outra proposta que não seja feudalismo e não seja Estado que seja mais eficiente. Estado mínimo? No mundo, eu acredito que seja o Estado mínimo. Que é a mínima da interferência do Estado. Ou algo semelhante a um Estado, mas que possa ser controlado de alguma forma mais racional. Porque se você deixar a Deus dará, não vai dar certo. Sim. Porque o ser humano, ele não tem, cara. E aí, a gente nasce despreparado para tudo. Despreparado para várias coisas. A gente nasce incompleto, não pronto. Deficientes. Deficientes. Completamente deficientes. O Brasil é aquela história, cara. A gente... O pobre inveja o rico. E o rico minimiza o pobre. É isso. Tu não consegue fazer uma mudança real pelo dinheiro. Tu pode dar, tipo, 30 mil reais para uma pessoa pobre. Que perdeu tudo numa enchente, como eu fiz em dezembro. Uma pessoa que trabalha comigo, ela perdeu 30 mil. Ela perdeu tudo, aliás. Ela perdeu geladeira, perdeu casa. Fui inventar lá. Mandei um pix de 30 pau para ela, para comprar uma geladeira. Comprar assim, para se estruturar. Primeira coisa que ela falou, sabe o que foi? Ah, vou dar uma entrada numa casa. Eu falei, não, cacete. Tu tem que se estruturar primeiro, porra. Tu não tem nem geladeira para deixar comida para os teus filhos, caralho. Primeira merda que tu vai fazer. Sai dessa casa. Tipo assim, ela não era dona da casa. Aluguel, né? Aí, cara, substitui um apartamento. Ou tu estabelece um lugar alto, onde tu sabe que não vai mais ter problema de enchente no próximo ano. Rio, qual é as duas certezas na vida? Uma é a morte e outra é que vai chover ali no período de fevereiro a março no Rio de Janeiro. Vai destruir um monte de casa. E as pessoas vão lá reconstruirem a casa no mesmo lugar. Aí é complicado. Tu entende? A pessoa não se ajuda, mano. A pessoa não se ajuda porque ela não se estrutura. Ela não pega a doação para se estruturar. Ela pega a doação para realizar sonho, meu. Quantas vezes eu já doei dinheiro e a pessoa gastou dinheiro com reforma da casa? Desempregado. Desempregado. E eu não dou mais dinheiro para ninguém. E aí? Eu não dou mais dinheiro para ninguém. E aí? Sem eu, sem eu, eu faço o quê? Eu contrato uma pessoa para cuidar. Mas dar dinheiro para uma pessoa despreparada para receber é mais coisa que nada. Então, a riqueza, ela não vive... É aquilo que o Epiteto fala, velho. A felicidade, ela não vive nas coisas externas. Você não busca a felicidade fora. Você busca a felicidade dentro de você. Porque só dentro de você vive a felicidade. Porque só você é capaz de gerar dopamina e satisfação com aquilo que você já tem. E tudo bem, a noradrenalina é importante para tu alcançar mais coisas. E a gente tem essa impulsividade. Mas uma coisa é você nunca estar satisfeito. Então, o que acontece? Hoje em dia, a gente vê muitas pessoas procurando felicidade em coisas externas. Ah, quando eu tiver 20 mil inscritos, eu vou ser feliz. Na verdade, a pessoa tem... Aí chega em 20 mil. É. Não aconteceu nada. Não comemora porra nenhuma. Quando eu tiver 100 mil inscritos, eu vou ser feliz. Ah, quando eu tiver o mesmo número de inscritos do Augusto, eu vou ser feliz. Quando eu tiver o mesmo número de dinheiro, eu vou ser feliz. Quando eu tiver tanto X por mês, eu vou ser feliz. Ou seja, tu sempre joga para fora aquilo que existe dentro de ti, velho. Tu entende? Entendo. Então, tu só sabe disso quando tu fica por um bom tempo indo para fora, buscando coisa fora, tu vai comprando. Cara, faz duas semanas a minha mulher falou assim... Augusto, para de querer comprar terreno, comprar coisas. Porque tu está só procurando felicidade nisso. Tu está sempre botando na frente prioridade para ir até um lugar para comprar um terreno. Ir lá, não sei o que, para comprar uma nova câmera. E tu não investe assim para a gente ir numa pousada? Num resort? Uma coisa assim? Curtir a vida? Tubarões, se vocês quiserem ver cotação de ações, de fundos imobiliários, de BDRs, ETFs, criptomoedas, você consegue ver através do site do Investidor 10. Essa plataforma completa tem diversos rankings também, maiores lucros, maiores ROIs, empresas que pagaram mais dividendos nos últimos 12 meses. É uma plataforma completa e você consegue gerenciar sua carteira. O QR Code está aqui na tela, só você acessar ou no link da descrição aqui do vídeo também.